Mais de 30 quilos de drogas e itens usados na produção e venda de drogas foram apreendidos na manhã de ontem no setor Lago Sul, em Palmas. Além da apreensão, um casal foi preso e um terceiro indivíduo conseguiu fugir. As drogas foram localizadas durante a Operação Paz da Polícia Civil. O delegado titular da 2ª DENARC, José Anchieta, explicou que as equipes receberam na quarta-feira a informação de que os entorpecentes estavam armazenados em uma casa próxima à residência do casal preso. Na casa, havia 20 quilos de crack, 10 de cocaína e 1,5 quilo de skunk, um tipo de maconha com alta concentração. Também foram apreendidos 10 quilos de ácido bórico, substância usada na produção de cocaína, além de uma balança de precisão, dois telefones celulares, prensas e cadernos de anotações. Segundo a polícia, a casa era usada como ponto de distribuição e abastecia outros locais destinados à venda de drogas pela capital. O casal preso foi levado para a 1ª DENARC para serem interrogados e depois seguiram para unidades prisionais. A polícia civil ainda esclareceu que as investigações vão continuar porque existe a suspeita do envolvimento de outras pessoas no esquema de tráfico em Palmas.